E hoje o ministro da Fazenda, Guido Mantega, comentou a inflação registrada em março. Segundo dados do IBGE, a taxa no mês passado ficou em 0,47%, um pouco abaixo da registrada em fevereiro. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice ficou em 6,59%. A inflação de março, se nós decompusermos essa inflação, se nós olharmos mais o núcleo da inflação, nós vamos ver uma grande desaceleração da inflação. Ainda alimentos foi o que pressionou a inflação de março e impediu que a queda fosse maior do que ocorreu. Ela já caiu de 0,60% em fevereiro para 0,46% e ela vai continuar nessa trajetória de desaceleração. O governo não poupará medidas para conter a inflação e impedir que ela se propague.